Encontrar significado no meio do desespero pode ser uma jornada desafiadora, mas é possível. O desespero muitas vezes surge quando nos sentimos perdidos, sem propósito ou sem sentido em nossas vidas. Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar na busca pelo significado. Reflexão e autoconhecimento. Reserve um tempo para refletir sobre suas experiências, valores e paixões. Pergunte-se o que é realmente importante para você e quais são seus objetivos e aspirações na vida. O autoconhecimento é fundamental para entender o que dá sentido à sua vida pessoalmente. Definição de metas e propósito. Estabelecer metas e objetivos claros pode fornecer um senso de direção e propósito. Pergunte a si mesmo quais são as coisas que você deseja alcançar ou contribuir. Ter um propósito maior em mente pode ajudar a encontrar significado mesmo nos momentos mais difíceis. Cultivo de relacionamentos significativos. Conectar-se com outras pessoas de maneira autêntica e significativa pode trazer um senso de pertencimento e significado. Busque relacionamentos saudáveis e apoio em sua rede social, seja com amigos, familiares ou comunidades que compartilham seus interesses. Envolvimento em atividades significativas. Participar de atividades que estejam alinhadas com seus valores e interesses pode ajudar a encontrar significado. Isso pode incluir voluntariado, ajudar os outros, praticar hobbies ou envolver-se em causas sociais que você se importa. Busca de crescimento pessoal. O desespero pode ser uma oportunidade para buscar crescimento pessoal e aprendizado. Procure oportunidades de desenvolvimento pessoal, seja através da educação, da leitura, da prática de habilidades ou da busca por novas experiências. O crescimento pessoal pode trazer uma maior compreensão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Aceitação e ressignificação. Nem sempre podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos escolher como reagir a elas. A prática da aceitação envolve reconhecer o que não pode ser mudado e encontrar maneiras de lidar com isso. Além disso, a ressignificação consiste em encontrar novos significados em situações desafiadoras e transformar experiências negativas em oportunidades de crescimento e aprendizado. Lembre-se de que encontrar significado é um processo pessoal e único. Não há uma resposta definitiva e o significado pode evoluir ao longo do tempo. Se você está lutando para encontrar significado sozinho, considerar buscar apoio de um terapeuta ou conselheiro pode ser útil para ajudá-lo nessa jornada. e aí E aí E aí E aí Abertura